Há quatro categorias que são muito importantes e é um dever Primeiro, nós devemos aprender Então, se nós aprendermos, devemos praticar conforme aquilo que nós aprendemos Então, se nós aprendermos, devemos praticar e depois disso, nós propagarmos aquilo que nós aprendemos e praticarmos E é o dever de nós termos paciência Paciência na aprendizagem do conhecimento Ter paciência sobre a oração, sobre o jejum E também termos paciência quando for para propagar a mensagem de Allah Quando nós fizermos isto neste mundo Com a permissão de Allah, iremos conseguir responder as questões da sepultura